Na próxima edição, conhecemos o Museu Multimédia, Portugal Romano em Sicó, uma viagem pela Epopeia de Roma. Continuamos com a rubrica Sítios, desta vez vamos descobrir a escolha do arquiteto José António Bandeirinha. Visitamos ainda a exposição Revolução para conhecer no Colégio das Artes até dia 31 de outubro. Estão convidados a acompanhar esta edição, sábado às 20h na RTP2, com repetição na noite de segunda-feira.